A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A chuva é o consolo ansiedade O solo bebe lentamente o meu canto Lavando a lápide branca e fria de marmorim Destacando todo o meu negro desencanto Destacando o cerco de trovão Sua voz no meu erro ressalta Fala comigo e me dá sem mão As nuvens choram por sua falta Noite fria, nublada de lua Enguante, chuva fria e o céu continua Sem ver luz e noite, sem ver o planeta Brilhante na memória Sua luz brilha cada vez menos A chuva é o consolo ansiedade O solo bebe lentamente o meu canto Lavando a lápide branca e fria de marmorim Destacando todo o meu negro desencanto Um rio, um rio, um sepulho molhado Sorrio amargo desfolho A flor de princípio A dor do peito está sacado A dor A dor do peito está sacado 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 A dor do peito está sacado